Olá, internauta! Seja muito bem-vindo ao Canal F, que hoje antecipa uma novidade fresquinha que vai alegrar o fantástico do domingo, o Dia das Mães. Vou dar duas dicas. Ela vem direto do mundo da moda e seu maior sonho é ser igualzinha a Gisele Bündchen. E aí, já descobriu quem é? A poderosa, ultra, mega, top model Leandra Borges. A Leandra tá voltando num dia muito especial, né? Que é o Dia das Mães. Depois que a Gisele Bündchen, que é a ídola de Leandra, engravidou e eu também engravidei, aí a Leandra ficou com inveja de Gisele e resolveu engravidar também. A grande novidade desse quadro agora é que vai ter a mãe de Leandra. Leandra vai ter a mãe dela. Ela vai manejar não só as mulheres grávidas, mas também a mãe dela. E a mãe dela vai ser interpretada por mim também. A mãe da Leandra é bem parecida com ela porque a teoria de Leandra é que você tem que olhar pra sua mãe, pra mãe de uma mulher, pra saber como ela vai ser no futuro, né? Pra saber como é que você vai ser. Então invista na sua mãe. Em vez de dar pra ela uma coisa pra casa, dá um tênis pra ela correr. Dá uma coisa pra sua mãe ficar gata, magra, porque você vai ser igual a ela no futuro. A mãe é super fashion. Que lugares a Leandra já visitou nessa nova temporada? A gente agora tá começando essa nova temporada com dois programas. Um que é o Dia das Mães, que a gente fez quase todo em estúdio. Fizemos a casa da mãe de Leandra, que é uma coisa que não existia. O banheiro de Leandra, o parto de Leandra. A casa de Leandra que a gente nunca mostrou, que a casa dela é super fashion. Tem até um quadro aqui que depois eu vou mostrar pra vocês que tava no quarto de Leandra. E o próximo programa que a gente vai tá gravando é sobre Leandra na Copa do Mundo. Que é como ensinar as mulheres a ficar gata de verde e amarelo. Afinal de contas é uma cor cruel, né? Pra gente ficar bonita. E também pra poder mostrar que é uma época onde a mulherada pode se arranjar. Porque tem muito homem reunido num lugar só pra ver futebol. Então a gente vai ter que ficar bonita pra poder arrumar o namorado na Copa. Como é que tá o visual da Leandra Borges pra 2010? A Leandra tá super fashion. A Leandra depois da gravidez veio com vários corpetes, saindo de tule. No episódio das mães, a gente tá fazendo muito uma coisa preta e branca, né? Já na Copa, a Leandra tá brincando com uma coisa que tá na moda, né? Que é as cores cítricas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.